Música Na verdade é uma coisa bem inovadora aqui na região, né? Então foi uma oportunidade fantástica que eu vi. Deixa o aluno à vontade para colocar a mão na massa, experimentar na prática mesmo, né? E nada melhor do que num dia de sol, a gente está fazendo amizade. Eu gostei bastante, está aprovado. Se vier dois, três, quatro, cinco, por ano a gente vai estar presente aí porque realmente foi muito bom. Música